Olá, investidores, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um programa Gráficos no Radar. E apesar dos novos dados de inflação acima do esperado nos Estados Unidos e consequente avanço dos juros futuros, a sexta-feira foi positiva para o Ibovespa, que se apoiou na ótima performance das ações ligadas a commodities para confirmar a segunda alta consecutiva e encerrar a semana pós-carnaval no campo positivo. Como comentado no início, apesar do avanço dos juros americanos na sessão, o DI Futuro de 2033 seguiu na direção oposta, recuando no momento em que gravamos algo próximo a 0,2%. No entanto, vale destacar que a estrutura de curto prazo ainda remete a uma alta, ou seja, continuidade do movimento de compressão em direção à próxima referência em torno dos 10,95%. O Ibovespa confirma a segunda alta consecutiva após a consolidação de fundo na região dos 126.600, agora a leitura que vai em direção ao topo anterior, região de resistência em torno dos 130.400. Ainda dentro de uma estrutura de lateralização no curto prazo, portanto, a tendência neste momento é neutra. Já em escala semanal, a estrutura ainda é de alta, sendo que no curto prazo o índice passa por uma correção do forte rally observado ao final do ano passado. Após o movimento de alta, o índice consolidou topo na região dos 134.000, e agora realiza lucros, perdendo recentemente a região dos 130.200 pontos como referência de suporte, leitura de continuidade na queda até os 123.000 pontos, ou seja, a base do canal de alta, e também se aproximando da última região de suporte consolidado, em torno dos 121.000 pontos. Agora vindo para os papéis, Petrobras, após um forte movimento de alta na sessão de ontem, deu sequência à estrutura positiva, consolidando o rompimento, nesta sexta-feira, dos 42.31, região de topo anterior, confirmando a formação agora de um novo pivô de alta, que por amplitude pode levar a Petro para os 45.28 e 47.11 no curto prazo. Já a Vale também em escala diária, em uma forte sessão de alta, no momento em que gravamos subindo 3,25%, agora briga com uma região de fundo anterior, em torno dos 67,50, e também média de 21 períodos nessa mesma região. Por enquanto, o papel não sinaliza um rompimento com convicção dessa região de resistência, que poderia significar uma reversão de tendência de curto prazo em forma de W, e levar o papel no curto prazo em direção aos R$ 70,30. Ficaremos de olho nos próximos dias, e a renovação da máxima da sessão de hoje, em torno dos 68 e 32, é um ótimo indício para que essa leitura de reversão de tendência de curto prazo se confirma. De volta para o setor de petróleo, Petro Recôncavo, em meio a uma estrutura de topos e fundos ascendentes, após a última correção, consolidou fundo próximo aos 21,66, ao mesmo tempo que o estocástico lento mostrou uma região de sobrevenda, e a partir de então, duas fortes altas sequenciais em direção ao topo anterior, em torno dos 23,80. A leitura é que o rompimento desses 23,80 consolidaria uma leitura de continuidade no movimento de alta em direção aos 25,81, que é um ponto histórico relevante para ser considerado agora como resistência, e também convergente com o primeiro nível, o primeiro objetivo de Fibonacci, a partir da formação de um pivô de alta. Agora, Magalu, em escala diária, segue respeitando região de lateralização, com suporte em torno de 1,88 e resistência principal em torno dos 2,30. Dentro desse range de preços, não existem oportunidades para um posicionamento, seja na compra ou na venda. E se destacando hoje entre as maiores altas da sessão, em meio a notícias novamente sobre potencial venda da companhia, a Braskem avança, no momento em que gravamos, mais de 10%, indicando uma formação de fundo duplo após uma forte queda recente, na região dos 17,27, e na sessão de hoje, rompimento do topo anterior, então, trazendo uma leitura de recuperação, reversão em W. A leitura é que, na renovação da máxima, que neste momento a gente pode considerar em torno dos 19,58, esse movimento de alta continuaria em direção ao último topo anterior, lá na casa dos 21,94. Agora, outro destaque entre as altas desta sexta-feira, em alta em escala diária. Após um forte movimento de alta recente, o papel passou por uma fase de lateralização, e nos últimos dois dias acelerou novamente na alta, consolidando nesta sexta-feira o rompimento do topo anterior, na região dos 20,45, indicando continuidade da estrutura de alta em direção aos 23,42, que também é um ponto histórico relevante no gráfico, e convergente com a amplitude do primeiro objetivo, a partir da formação de pivô de alta. Agora eu vou listar alguns papéis que chamam a atenção pela possibilidade de reversão de tendência, após uma forte queda sequencial. Começando pela Vamos, o papel respeita a região de suporte, em torno dos R$ 70,75, esboça uma certa lateralização, tendo como próxima referência de resistência os R$ 8,20, ao mesmo tempo que as médias se aproximam e começam a lateralizar acompanhando os preços. A atenção fica para o rompimento dessa região de resistência nos R$ 8,19, onde a gente pode ter um gatilho para uma consolidação do movimento de reversão em direção novamente aos R$ 10,00, tendo como pontos intermediários os R$ 8,45, R$ 8,90, R$ 9,40, até os R$ 10,00. Agora a Mater Dei também em escala diária, o papel respeitou R$ 6,25 como suporte, e nesse momento testa a resistência no curto prazo em torno dos R$ 6,63. Em caso de consolidação do rompimento desta resistência, a exemplo da Vamos, nós teríamos uma configuração de reversão do movimento de queda em direção no curto prazo a R$ 6,92, R$ 7,22 e R$ 7,75, até se aproximar da última região de topo anterior, entre R$ 8,40 e R$ 8,74. Agora a Frasley também em escala diária, após uma queda sequencial, o papel firmou fundo na região dos R$ 14,80, movimento de reação e agora passando por correção, de forma que já temos uma referência de resistência em torno dos R$ 15,60, que seria gatilho por entendimento de um cenário de reversão de tendência em direção a R$ 16,14 e depois na casa dos R$ 17,00. Em mais um cenário parecido, ENG, EG3 também em escala diária, vem de uma forte queda sequencial, consolidou fundo na região dos R$ 39,70 e nesses últimos dias vem fazendo topos e fundos ascendentes, nesse momento brigando com zona de resistência entre os R$ 41,13 e R$ 41,50. A leitura que o rompimento dessa forte região de força vendedora colocaria ela numa condição de recuperação em direção aos R$ 45,30, tendo R$ 43,12 e R$ 44,42 como pontos intermediários. Agora, atendendo a pedidos, Sanepar IV em escala diária, o papel vinha apresentando uma sequência positiva com formação de topos e fundos ascendentes, nos últimos dias entrou em uma fase de lateralização e agora recentemente perdeu suporte após essa lateralização, indicando uma reversão da tendência de alta, potencialmente agora em direção aos R$ 4,95. Após uma forte queda no dia 14 de mais de 7%, nos últimos dois dias a leitura é de correção, porém sem desestruturar a leitura negativa que deve trazer o papel para esse fundo anterior nos R$ 4,95. Agora, ZAMP III em escala diária. Em um contexto similar ao da Sanepar, quando o papel fez o movimento de alta, entrou numa fase de lateralização e perdeu o suporte, indicando, portanto, uma reversão desse cenário, o que a gente observa, na verdade, é uma continuidade dessa estrutura negativa que foi confirmada na sessão de hoje após a perda do fundo anterior nos R$ 4,50, indicando continuidade no movimento negativo até o fundo anterior nos R$ 3,62. E no Fique de Olho de hoje, eu trago as ações da Irani em escala diária. A exemplo de alguns papéis apresentados anteriormente, o papel também veio de um movimento negativo, recentemente estabeleceu o fundo nos R$ 9,74 e agora ensaia a formação de topos e fundos ascendentes, o que significaria uma reversão da tendência de curto prazo. O desafio do papel é o rompimento consolidado dos R$ 10,30 e em caso de confirmação, nós poderemos ter uma leitura de continuidade na estrutura de alta em direção a R$ 10,80, e depois até a região de zona de resistência entre R$ 11,27 e R$ 11,43. A amplitude total desse movimento até o primeiro objetivo é de 4,61% e até o segundo objetivo entre R$ 9,20 e R$ 10,80. Bom pessoal, esses foram os principais destaques que eu separei para vocês da sessão desta sexta-feira. Um excelente fim de semana e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.